Olá, eu sou Breno Dauster e estou aqui na TV SBU, na cobertura do 39º Congresso Brasileiro de Urologia. Eu vou entrevistar o meu amigo, doutor Augusto Budesto, que vai falar sobre as novidades apresentadas aqui no Congresso sobre biópsia de próstata. Então, o tema biópsia de próstata foi muito debatido aqui entre nós, nesse 39º Congresso Brasileiro de Urologia, e nós fizemos um curso pré-Congresso exatamente nesse tema, muito proveitoso, com mais de 80 inscritos, e basicamente a biópsia transperineal, além de ser segura para o paciente, ela entrega um risco de infecção muito mais baixo do que a biópsia transretal. E, Augusto, existe alguma vantagem também em relação à taxa de detecção de câncer? A pergunta é, existem alguns pacientes que podem se beneficiar utilizando a biópsia transperineal para ter mais diagnóstico quando essa doença existe? Então, a gente pode associar aí algumas tecnologias, né? Nesse curso, a gente mostrou vários tipos de biópsia transperineal. Usamos a biópsia transperineal free-hand com o grid, usamos o micro-ultrassom, que é uma tecnologia nova que está chegando no Brasil agora, que aumenta esse índice de diagnóstico, principalmente para lesões anteriores e menores do que um centímetro. Então, o tema biópsia de próstata vem melhorando muito, esperamos ter acesso aqui na nossa cidade. Augusto, mais uma coisa. Quando a gente pensa em biópsia de próstata, o homem muitas vezes tem uma experiência ruim de ter feito essa biópsia acordado, com anestesia local. Essa biópsia perineal, ela também é feita acordado? Como é feita essa biópsia? Então, a biópsia, voltando para a transetal, quando você faz com a fusão, utilizando o software, a anestesia sempre deve ser geral. Na transperineal, a logística ainda é mais um pouco complicada. Você tem que fazer no centro cirúrgico e com o uso da anestesia geral. Ok. Gusto, muito obrigado pelas informações. Acho que fica claro para quem está assistindo para o paciente que as novidades estão surgindo, melhorando a detecção e a segurança do paciente, principalmente. E se você tem uma elevação de PSA, alguma dúvida em relação ao diagnóstico do câncer de próstata, procure o seu urologista ou siga o site e as redes sociais da SBU. Muito obrigado. 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 Obrigado.